Enxaqueca. Tem muita gente que tem muito problema, tem problema sério com enxaqueca. A cabeça dói e essa pessoa não consegue fazer nada, praticamente nada, o tanto que a cabeça dói. Essas crises de enxaqueca são comuns em muita gente. Existe uma planta que está sendo usada, na verdade já é usada há muitos anos, há milhares de anos, mas que inclusive a indústria farmacêutica agora descobriu o poder dessa planta para ajudar o pessoal com enxaqueca e estão fazendo, digamos que, medicamento usando o princípio ativo dessa planta para problemas de enxaqueca. Essa planta é conhecida nos Estados Unidos como Fever-Fill. Fever vem de febre, alguma coisa ligada também com o problema de dores de cabeça e não somente isso, mas também febre. Inclusive você consegue comprar em lojas de produtos especializados, produtos herbáceos, de ervas, o Fever-Fill já em cápsula. Isso lá nos Estados Unidos, tá? Aqui também você consegue comprar. O nome dessa erva é Tanacetum partênio. Muita gente acha que é a camomila alemã, mas na verdade não é. Ela é parecida com a camomila, ela é um pouco maior do que a camomila comum. O nome da camomila comum é Matricária recutita. E o Fever-Fill também é conhecido como Matricária, mas não é a mesma camomila. Pode ver que o nome científico é diferente. E existem vários estudos demonstrando o poder de tratamento do Tanacetum partênio, que é a Matricária, não a camomila comum. Na verdade, o Fever-Fill. Agora, crises de enxaqueca também podem estar relacionadas à sua dieta. Existem dois alimentos que a gente usa no dia a dia que podem desencadear crises de enxaqueca. Um deles é o leite e os seus derivados por causa da caseína do leite. Tem muita gente que tem hipersensibilidade à caseína. E o outro são os produtos à base de glúten. Todos os alimentos que contêm glúten, inclusive a cevada, o centeio e o trigo, podem também desencadear problemas relacionados à enxaqueca. E muitas outras doenças que não vêm ao caso aqui agora. As plantas medicinais são muito importantes para a nossa saúde. E isso vem crescendo ao longo dos anos. O uso dos princípios ativos de plantas medicinais para promover saúde, para resolver problemas de saúde, tratar doenças. Se você quer se tornar um profundo conhecedor a respeito das plantas medicinais, você pode fazer isso. Você pode fazer um curso de fitoterapia aqui da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Ou você pode fazer também um curso de naturopatia. O curso de fitoterapia só fala sobre plantas medicinais. Você vai se tornar um expert. E o curso de naturopatia, dentro desse curso, você vai aprender fitoterapia, você vai aprender dietoterapia, auriculoterapia, você vai aprender terapia ortomolecular. São várias as disciplinas dentro do curso de naturopatia, que tem uma grade curricular para dois anos, 24 meses. O curso de fitoterapia, ele se estende no que diz respeito a plantas medicinais e os seus usos no cotidiano. Você vai aprender óleos essenciais extraídos de plantas, você vai aprender também a fazer tinturas com as plantas medicinais, isso e muito mais. Você pode optar por esses cursos, o curso de naturopatia e também o curso de fitoterapia. No final dos cursos, você recebe o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você pode atuar na área da saúde natural, sendo um profissional da área da saúde natural. Você vai usar somente terapias naturais com o seu cliente e paciente, tá? Você vai se tornar um profissional que entende dos produtos naturais, dos tratamentos naturais. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que também é o WhatsApp. Você pode passar uma mensagem no WhatsApp, falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e começar o quanto antes o seu curso, ou o curso de fitoterapia ou o curso de naturopatia. As aulas são online, você não vai precisar nem sair da sua casa, você vai usar aí o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador, e as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida, você pode interagir com o seu professor, que por sinal são os melhores profissionais que conhecem do que está falando e já leciona essas matérias, essas disciplinas, por vários anos em faculdades e universidades ao longo da sua carreira. E a aula ao vivo te proporciona entrar em contato em tempo real com os seus professores e também com os seus colegas no ambiente virtual. Se você sempre sonhou em se tornar um profissional da área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Os produtos naturais, os tratamentos naturais, é um tipo de tratamento que é melhor para você, porque você tem menos efeitos colaterais do que com o tratamento das drogas comuns que a gente conhece no dia a dia. Não perca tempo, não perca a sua oportunidade, comece o seu curso o quanto antes.